e salve salve rapaziada o que é modo trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada tô vindo aqui antes do vídeo é para dizer alguma coisa para você rapaziada é nesse vídeo aqui que eu fiz ficou com algum bug aí no áudio que esse vídeo que eu tô tirando ele de uma live que eu fiz é hoje a tarde e foi uma partida muito top rapaziada com 16 quilos muito top mesmo então queria trazer para vocês colocar um vídeo no canal top e então eu baixei um pouco o áudio do vídeo porque é bem chato o barulho que fica fazendo o microfone então eu deixei um audiozinho bacana para você rapaziada espero que vocês gostem de um like aí se inscreve no canal beleza tamo junto rapaziada valeu é nóis mas fico com o vídeo agora beleza fui é melhor colocar esses prédios logo não eu acho que vocês gostem do vídeo eu acho que vocês gostem da vocês gostem do vídeo o seu águia do deserto o show tá bom demais caramba os caras já tá mano já tá aqui já vou tentar pegar ele pulou tá vindo por baixo ah o cara tava deitado aqui mano ó tá deitado ali no corredor clica, 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 clica vamos aí e aí e aí e aí e aí e aí só bode ela atirou em mim agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí se tá onde tá em cima eu tô em tô em tô em bora pera aí deixa eu só levantar ele aqui 762 eu tô sem Bora, vamos murchar eles Tô vendo os dois lá Vamos murchar aqui Por essas casas aqui Olha o lado de bocão lá Já tô embaixo do que? Já tô embaixo do coisa Já tô aqui já É quatro caras É quatro caras Não é só três não Quatro caras Derrubei um na granada Derrubei outro Tem um subindo atrás de mim Vem ruxa, ruxa, ruxa Tá levantando os caras Derrubei Dois O cara tá aqui embaixo Só tem três caído aqui Mas tá faltando um Tá faltando um Ah não, já tem um na cateada ali Ele tá no último andar aqui Mano, eu tô fazendo tudo lá de fora Esse cara tá faltando Boa Esse cara só tava de um enxí Mano, agora uma coisa Tá faltando nesse jogo É mentira, né Eu tô fazendo tudo lá de fora Parece que o cara tirou as meras dele Tentou arruxar lá, mano Vou passar pro prédio Tô aqui embaixo Subir Eu acho que é ir ruxado Nos outros caras Tô no chão Tô lá no outro prédio Tô vendo lá Quatro caras Peguei um Pede pra vocês Bem marcado Tá bem aqui, ó Marque a location Caralho Marque a location Ai Tem dois, tem dois Tem dois Eu acho que é três, mano Os três que desceram o morro Eu acho que é Vão ruxar? Ruxando na rua Esses caras são doidos Um já cruzou Um já atravessou a rua Eu acho Sai daí, sai daí Desce, desce pra baixo Tem um que tá deitado aqui na frente Não tem mais H e não tem mais nada Derrubei um Derrubei o outro Só tem mais um Ainda tem mais nada Eu acho que é Nada tem mais nada Eu acho que é